Olá, aqui é Rodrigo Neves, você está no Criatório Neves, quer saber tudo sobre galinha no sistema caipira? Este é o local certo, você está no local certo, vacinação, doenças, manejo certo e adequado, como iniciar o seu negócio, quer saber na prática dicas aí de como cuidar das aves, dicas aí de como vender a sua produção, quer comprar ovos de raças puras ou de índio gigante? Aqui também você tem, você também pode adquirir aqui conosco vários itens da área de agricultura no nosso site criatórioneves.com. Então, tudo o que você quer de aves no sistema caipira, você encontra aqui no Criatório Neves. Um abraço turma e bons vídeos para vocês!